Aê, já que nós é a voz da favela, tá tudo explicado, né? Não precisa mais falar nada Desse pique, vai! Barulhando a favela de ponta a ponta, pode ver Joel Mix, caralho! É, vira, DJ Felipe, é Matheus, falou? Vai segurar o cara! Escuta aí, fita aí, ó! Eu vi desse amor! Eu te pergunto o que que tá acontecendo? Eu te pergunto o que que tá acontecendo? Tem muita ver, muita piranha junto, peço no 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 palo e descendo Tem muita ver, muita piranha junto, peço no palo e descendo Descendo, descendo, vento, vento, vento do palito Descendo, vento do palito Descendo, 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 desc O DJ Joel Nixé, caralho É piranha, o DJ Felipe Abateu, falou? Vai segurando, galera Escuta aí, escuta aí É o videoense, amou, meu amou Eu te pergunto o que que tá acontecendo Eu te pergunto o que que tá acontecendo Tem muita pera e muita piranha junto Perazo no besta, no besta, no besta, no besta, no besta, no besta, no besta No palo e descendo Tem muita pera e muita piranha junto Descendo, descendo, descendo Olha o movimento que é lá com as cabra Com o puncto violenta Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, 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 descendo O barulho é na sua vela de ponta a ponta, o DJ Joel Mix, caralho É, vira aí o DJ Felipe, é Matheus, falou? Vai segurar o cara Escuta aí, escuta aí, ó Eu grito é esse amor